Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais um vídeo! E hoje é sábado, gente! Pois é, chegamos agora. Eu fui com o My Love lá comprar um cesto para colocar roupa. E depois eu vou mostrar para vocês. É que eu lavei... Espera aí. Eu lavei para... Agora tem que fazer isso, né, gente? Tudo que a gente compra, passar álcool na embalagem, tudo certinho. E aí eu peguei, lavei o cesto. É um cesto simples, ele é flexível, assim, sabe? Eu só não lembro quanto que foi. R$16,00. Não é um cesto muito grande. Mas é que, assim, quando seca a roupa, daí, em vez, vamos supor, vai tirando a roupa do varal, está seca, põe dentro do cesto, porque a gente tem um cesto de roupa suja. Aí agora eu queria um cesto de roupa limpa. É frescura? Pode ser! Mas eu queria muito, entendeu? Daí a gente foi lá comprar. E aí, gente, deixa eu só falar uma coisinha rapidinho. Lá nós fomos na Dicico. E eu não tenho saído, né? Para lugar nenhum. O máximo que eu vou, muito de vez em quando, é no mercado. E é muito, muito raro. Quem vai mais é a My Love. Então ele acaba indo, faz o que tem que fazer. Muitas vezes ele vai... Às vezes já aconteceu dele duas vezes por dia, assim. Ele manota tudo o que tem e vai para evitar de eu ir junto. E hoje, sábado, foi a primeira vez que eu fui no centro. Assim, passei de carro no centro e vi tudo fechado. Só que existia muita gente, por exemplo, no açougue. No açougue tinha muita gente aglomerada. Tinha algumas pessoas andando. Embora as lojas estão todas fechadas. Tem umas lojas assim que tem até um papel, sei lá, escrito. Que eu acho que deve estar um comunicado, na verdade, né? E aí, o que acontece? O que está aberto? O que eu notei? Lanchonete. Tem uma lanchonete lá no centro que vende comida. Então as pessoas vão lá, não entra. Tem uma parte fechada. E aí tem uma moça sentada na frente, assim, com uma mesa. E aí quem quiser, como tem muita gente que acaba comprando comida lá, marmita. Vai lá, compra e não come no local. Basicamente é isso. Lotérica aberta. Filas quilométricas, assim. E quando a gente chegou lá na de Sico, na de Sico tem o Tenda. A fila gigante, gente. Pensa numa fila muito grande. Assim, de pessoas pra poder entrar no Tenda. Que é um atacadão, né? Assim, um atacado. E lá também tem uma loja. É num lugar só, né? Tem aquele estacionamento assim. Tem o Tenda, tem o de Sico. E tem uma outra loja de... Que vende só produto pra carro. Então vende bateria, vende óleo, pneu, esses trens. Também uma fila quilométrica do lado de fora pra poder entrar. Quando a gente chegou lá na de Sico, não tinha fila. Porém, é uma porta muito grande. Agora só tá uma partezinha aberta. E aí tem um homem, né? Que fica na frente com álcool em gel pra poder colocar nas nossas mãos. A gente entrou, não tinha aglomeração, não tinha nada. E tinha um comunicado avisando pra manter uma distância de dois metros, assim. Só que eu não sei o que aconteceu. Que foi coisa assim de, acho que no máximo vinte minutos. Já começou a encher. E, lógico, dentro de um limite, obviamente. Mas na hora que a gente saiu, gente... Ah, e na fila do caixa tem faixas assim, sabe? Aquelas pretas e amarelas. Indicando que você tem que ficar pelo menos dois metros de distância. E algumas pessoas usando máscara, né? E outras usando máscara e luva. Outras não usam máscara nem luva. E... Na hora que eu saí, daí tinha uma fila bem grande pra poder entrar na de Sico. E aí eu vejo, né? Assim, como que é essa mudança radical. Eu ainda tava falando pra mais nova, falei, meu Deus do céu. Se de repente acontecer, deles estenderem por mais algum tempo, digamos, né? Teve lá, a quarentena foi decretada durante quinze dias. Acabou os quinze dias e ainda teve que prorrogar a quarentena. Aí já teve um monte de gente que achou ruim, que não sei o quê. Eu acho que se isso acontecer novamente, gente, aí as pessoas vão desobedecer. E não tem que desobedecer. Eu sei que é difícil, é angustiante e tudo. A gente vive falando isso estranho, né, gente? Mas se as pessoas se frouxarem agora, que eu digo, relaxar mesmo, é pior. E pelo que eu vi ontem, essa coisa de ficar em casa, desse isolamento social, não é que vai, como que é, evitar ou conter. Mas é pra ganhar tempo, né? Pro pessoal da saúde, pra eles conseguirem leitos, respiradores e tantas coisas, né, gente? Então, assim, eu só fico impressionado como tem gente que duvida diante de tantos fatos, né? Não são fake news, né? São fatos. E não é uma coisa aqui no Brasil só. Que se fosse só o Brasil, a gente ia falar, ah, meu Deus do céu, tadinho de nós. Mas não, é o mundo. Então, eu acho que a gente tem que pôr na nossa cabeça que é uma realidade, nós estamos vivendo essa realidade e a gente tem que parar de teimosia, sabe? Ninguém tem que ser teimoso e dar péssimos exemplos como tem... Eu tô vendo por aí, e não só eu, mas tem muita gente que tá vendo, né? Eu acho que a gente tem que ter bons exemplos de, olha, vamos lá, gente, aqui, olha, eu sei que criança que às vezes é teimosa, né? Mas adulto, por mais que difícil que seja, mas isso, gente, eu tô falando pra quem pode ficar em casa. Quem tem que sair pra trabalhar, tem que sair pra trabalhar, não tem jeito, né? Aí tem que se cuidar. Agora, quem não pode, quem não tem necessidade de sair, vamos ficar em casa, gente, sabe? Porque senão, como que faz? Não adianta nada, né? Eu sei que é triste, mas é uma realidade nova, nós estamos vivendo, uma coisa que nunca vivemos antes, né? Angustia, muitas vezes dá... Mas, né, eu acho que o povo tem que ter um pouco mais de consciência e saber que esse trem é perigoso, né? E eu tenho certeza, gente, absoluta, tá? Eu não tenho dúvidas de que nós vamos passar por essa tempestade e que vamos sobreviver, sabe? Embora estamos vendo muita gente, infelizmente, perdendo seus parentes, suas vidas, né? E a gente sabe disso e teve pessoas, teve casos de pessoas que desdenharam, na verdade, do problema E que, infelizmente, acabou perdendo sua vida Eu acho que a gente não tá no momento de ficar disputando ou querer aparecer e mostrar que eu sou tal, bam, bam, bam Agora é o momento da gente se recolher e esperar a tempestade passar, né? Eu acho que é isso Gente, olha só Falaram tanto dessa flor, né? Da planta Zamiocuca É assim o nome, né, gente? Zamiocuca E falaram que ela não gosta muito de sol, né? Aliás, que ela não gosta de sol Essa daqui, não é isso? Deixa eu ver se dá pra mostrar Acho que é essa daqui, né? Acho que não tá dando pra ver muito bem Aqui não pega muito sol, tá, gente? Aqui bate o solzinho de manhã, muito pouco E a tarde ela tá escondidinha aqui, olha Por essa coluna aqui E também o sol não bate aqui Por causa dessa... Esse trem aqui, olha Entendeu? Aqui dessa... Ah, é do telhado aqui, gente Tá vendo? Então, Zamiocuca Nunca ouvi falar dessa planta Dessa é planta E várias pessoas dando dicas De que ela não gosta muito de água Daí já falaram Meu amor Todo mundo tá dizendo Que ela não gosta muito de água Deixa eu ver se tá tudo certo aqui Vai lá pra baixo Deixa eu só abrir aqui essa janela Porque senão Fica o maior calor aqui dentro E obrigado pelas dicas, tá, gente? E lembra que não era chachim É... Falaram que tá proibido Não sei por que que tá proibido de usar chachim agora, né? Aí... Já tô descendo aí E aí o que acontece É... Aquela... Aquele vasinho lá Ele é de coco Daquelas fibras do coco E aí... Lembra que ficou pequenininho? Mas Love foi lá Comprou um maior Vou mostrar pra vocês Tá bom? Bora lá, então Aqui, gente Olha só Essa aqui é maior Tá vendo, ó? Ó, agora deu certinho Ó Tá vendo? Bem grandão, né? E realmente não é chachim Eu só queria entender por que que o chachim não... Parece que disseram que é proibido Não vende mais E aí tá aqui, ó Deixa eu ajeitar esse daqui Colocar pra cá E falaram também aqui do pé de maracujá Aqui da cobra Da sapo Falaram, meu Deus Só falta, né? Só falta Não falta mais nada E aqui tá o cesto, gente Ó É esse cesto aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Ele não é tão grande, ó Só que ele é bem, ó Molinho Tá vendo? Então, mas cabe bastante roupa aqui Entendeu? Tirou da máquina Ou então Lá do... Do varal Daí Já tá sequinho Põe aqui e depois leva Melhor do que levar tudo no braço Né, ó Eu gostei Ó Aí eu cheguei Lavei tudo E... Passei álcool também Tudo certinho Deixa eu mostrar pra vocês uma... O sabão em pó Que a gente... Pó não, né? Sabão... Sabão de... Sabão de lavar roupa Só que líquido, gente É isso daqui, ó Pelo jeito é muito bom, viu? Muito bom mesmo Já vem com a medida certinha pra lavagem Isso sem dizer o cheirinho muito bom E tá dizendo assim, ó Isso aqui dá pra fazer 18 lavagens De roupa Isso se for usar a tampinha cheia, tá? Agora se caso a tampinha... Se caso... Isso assim, pra uma máquina cheia Agora se for pra uma máquina... É... Sei lá, pouquinha roupa Dá pra gente fazer duas vezes Então... 18 vezes dá pra fazer, acho que muito mais lavagens, né? Hoje, no sábado, eu fiz arrozinho Olha só Simplesinho Mas gostoso Olha Hoje eu fiz abobrinha Refogadinha E ali na panela De pressão Tem, se não me engano É bife a rolê Se eu não tô enganado Compramos também Isso aqui lá na Giciclo, gente Sabe quantos daqui? Isso aqui, se não me engano Foi 16 reais também 16, 17 reais Não lembro agora Mas foi bem baratinho Esse aqui é um pendente, ó Tá vendo? Daí a gente vai colocar Já passou álcool em tudo Daí a gente vai colocar ali na sala Porque o que tem aqui Ele é meio velhinho, sabe? Vou mostrar pra vocês E a gente vai trocar Só que não sei quando, tá, gente? Porque eu não sei mexer com essas coisas Esse daqui, ó Tá vendo? Daí a gente vai tirar ali Não sei quando Vamos ver No dia que der a gente... A gente tira Porque esse bocal aqui, olha É nosso A gente que trouxe esse bocal duplo, né? Porque daí como Quando, né? Tô cortando o cabelo Daí fica mais claro Com duas lâmpadas aqui Entendeu? Ó como que fica bem Bem claro Tá vendo? Então é isso Daí quando eu trocar Eu mostro pra vocês E esses dias Minha Nave fez uma sopa E eu mostrei Só lá no Instagram E... Ah, Adriano Que maldade Quem não tem Instagram Você não mostra? Então, gente Eu mostro também aqui, entendeu? Mas é... Quando não é vlog Assim, às vezes Eu faço uns storiesinhos Daí eu vou E faço rapidinho por lá Entendeu? Quando não é É pra gravar vlog Uma coisa rápida Coisa de um minutinho E... Daí o que acontece Eu tava mostrando A sopinha, né? Que a Manove fez E... É super fácil, tá gente? Não tem segredo nenhum Ele, na verdade Usou um... É um pacote Que vende Já na... Congelado Legumes Lá no supermercado E aí ele refogou a carne Fez tudo certinho Depois ele foi e misturou E teve alguém Que perguntou assim Ah, mas ele refoga O macarrãozinho Sabe aquele tipo O pneuzinho? Que eu esqueci o nome Daquele macarrão É... Junto com o legumes É porque aquele legume lá Gente, ele cozinha Tão rápido Tão rápido Que não dá tempo De derreter o macarrão Entendeu? Então... E ficou tão gostoso E aí teve gente Que falou assim Ah, quando for da próxima vez Grava e mostra pra gente Pode deixar, né? Agora vai começar O frio aqui Já começou, na verdade Durante o dia Faz mais aquele... Não é o calor Mas é mais quentinho De manhã e à noite Sempre tá mais... É... Frio E eu tô lavando já o cobertor Né? Porque ele ficou O cobertor mais grosso mesmo Ele ficou o ano inteiro É... Guardado Então... Se eu não me engano Na previsão do tempo Fala que daqui Eu acho que 4, 5 dias Vai cair bastante A temperatura Então a gente usa a mantinha Só que daí Só ela De repente Pode ser que não dê Então já tirei Do lado do guarda-roupa Depois eu vou lavar O hidredom também O hidredom Dificilmente a gente usa É mais mesmo Esse cobertor E quando é no inverno mesmo Quando tá bem frio A gente costuma fazer o quê? A gente forra A cama Com a manta E dorme com o outro cobertor Pra ficar bem quentinho Entendeu? Vou Tirar o O vapor daqui Pra ver se já tá A panela já desligou Aí Eu vou ver se tá pronto Se não Eu vou colocar de novo Pra Pra cozinhar Pronto Ó Desceu o pininho Agora eu posso Abrir tranquilamente Olha que lindo É bife É rolinismo Olha aqui Ó Eu acho que Eu acho que dá pra deixar Mais um pouquinho É Acho que vou deixar Mais um cadinho Né? Porque ó Tá quase Gente Mas vamos lá Pronto Coloquei mais Deixa eu ver Mais 20 minutinhos Aí daqui a pouco Já termina A gente vai papar Então é isso gente Espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um vídeo curtinho Só pra gente poder atualizar O que nós estamos fazendo Tá? E se gostou Curta Compartilha nas redes sociais Chegou aqui gostou Se inscreva E faça parte do canal E nunca se esqueça Você é capaz Tem valor Um forte abraço Bem grande E até o próximo vídeo Se Deus quiser Beijo